Os sabores trazem algum conforto às saudades de Natácia Ocerro pelo México. Foi precisamente por isso que começou por abrir um restaurante mexicano em Cascais e agora está na capital, onde tudo acontece. Mas além disso, o mais especial, temos tostadas, que é uma versão de taco aberto, tradicional de la Ciudad de México. Pratos típicos de uma cozinha autêntica, com história e muito sabor. O espaço é uma verdadeira homenagem ao país, com apontamentos que nos fazem ir até aos mercados típicos. E não só. Nós queremos que todos os clientes que venham cá, salgam de barriga cheia e coração contento. Esse é o nosso objetivo, nossa missão de restauração. Temos estes panos de mesa, que são onde se serve em todos os mercados no México. Temos aqui este mural com elementos mexicanos. Temos uma bicicleta, que é uma réplica do street food que há na Ciudad de México. Então as pessoas estão nessas bicicletas vendendo comida. E é isso, é um bocadinho dos espaços de México. O novo Paco de Bigodes é maior e com dois pisos. O primeiro é uma zona de bar para quem espera, à sua vez, de sentar no restaurante ou para quem apenas quer ir beber um mescal ou margarita com sabor a México.